Fala galera, mais uma play, dessa vez aí eu tô trazendo uma Nami com o do Yasmin aí, a Yasmin tá indo de Lucian, comba muito bem com a Nami, né, eu dou velocidade, ela vai pra frente, vai atirando e eu vou curando, a gente tá contra uma Yumi e uma Tristana, que também é uma comp boa, né. De lá tem uma, aqui tem uma Akali contra um Yasu de lá, e uma Katarina Jungle, se o cara for bom, vai dar problema, cara, eu nunca vi Katarina Jungle, já joguei muito, mas é a primeira vez, Jungle nunca vi. É, né, pode dar certo, pode dar errado, se o cara for um mono Katarina, o cara sai de Katarina no Jungle ali, vai dar problema pra gente. Bom, eu vou começar com a Pink, foi esse espectral, segunda habilidade Upada, e vamos nessa, é rumo ao Diamante 4, e a temporada resetou, todo mundo voltou pra Esmeralda, todo mundo não, né, eu tava Grão Mestre e voltei pra Esmeralda 1. Vamos ver aqui, Yumi e Tristana. Eu vou ver minha casa novamente. Primeiro, Blanda. O inimigo, escrava-se. Aí, Caim já fez a boa, já. Caim já fez a boa. Vai roubar esse Red. Boa. Boa. Já decidi uma outra acertada nela Peguei na bolha Boa A pressão é nossa Peguei de novo Peguei de novo Vamos voltar pra base Deixa a move adiantada Tá vindo outra Não tem flor e vidente pra estourar Tirei a guardia aqui Já dei uma nela ali Excelente, Lúcio Excelente, excelente Catarina teve que voltar à base Não me pegou É, agora deu ruim Catarina pegou duas kills Nossa, cara Esse tiro foi de foder Ataca, engajue Ataca o dragão Ataca o dragão Ataca o dragão Ataca o dragão Não! O inimigo foi derrotado. Você foi derrotado. Descubra. Não, não, não. Não! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL dá para dar GG se a gente fizer uma fight boa, eu vou ficar com a Kali que ela tá mais forte e ih do salto ė bom para gente Ai Isso sim, mano. Luciano está de anjo guardião, excelente. Luciano está destruído. Luciano está destruído. Luciano está destruído. É o seu time de esc Люders. Sim... Ele está com a Yume, ele está com a Yume! Boa, moleque! Levou dois. Não caem! Eu vou ver minha casa novamente! A Mãe está com o bairro! Ele vai! A Mãe está com a Yume. A Mãe está em um golpe! Eu estou com o Gale. A Mãe está com o Gale. O que é isso? Engage Engage A melhor partida De todas, cara O que é isso? Sofrimento Vamos lá, né? Diamante 1 Diamante 4, né? Quer dizer Promoção de tier Ah, moleque Tô voltando, hein, grau-mestre Tô voltando, hein? Diamante 4 já Tamo aí no terceiro dia De nova temporada Todo mundo jogou bem Graves podia ter jogado melhor Mas foi bom 2-4, 23, morri só 4 vezes Na partida de 24 minutos Espero que tenham gostado Fui Tchau, tchau Tchau, tchau